O Vlado se formou em filosofia pela USP, mas era uma pessoa preocupada com os problemas imediatos do país e voltado para a questão que naquele momento era fundamental, que era a do desenvolvimento e da descentralização da administração, a ida da administração para Brasília. A inauguração da nova capital, da nova CAP, estava inserida em um momento de imensa esperança para o povo brasileiro. Havia um grande desenvolvimento de movimentos políticos, movimentos sociais, nas artes, em todas as suas componentes. E a nova capital representava a conquista do espaço, do imenso espaço brasileiro, que não era conhecido. Absolutamente não era conhecido pela população que vivia, sobretudo no litoral, não era o perto do litoral. Ele foi fazer essa cobertura já como jornalista do Estado de São Paulo e, apesar de pouco tempo, já era considerado um dos melhores profissionais. Por isso, ele foi destacado. Eu acho que foi o início brilhante da carreira dele. Era uma pessoa que tinha como preocupação fundamental a cultura e a cultura inserida na realidade brasileira. Ele tinha já essa visão de utilizar o cinema como um instrumento de conscientização política. Inclusive, há a aproximação dele com o diretor da Escola de Cinema de Santa Fé, na Argentina, o Birri. Isso contribuiu para que ele se dedicasse mais ao cinema e, principalmente, ao documentário. O golpe militar hoje tem tantos documentos, tudo é bastante claro. O que foi uma aliança dos setores do velho atrifúndio, da oligarquia, do capital financeiro, que queria concentrar, explorar o povo brasileiro e o imperialismo nos Estados Unidos. Fica bastante claro que os Estados Unidos preparavam uma intervenção militar, que tinha deslocado a frota, a parte da frota, para ocupar o Espírito Santo. A Clarice era repórter do jornal Última Hora. Os dois, então, eram jornalistas e trabalhavam em jornais diferentes. E, então, logo depois do golpe de 64, eles dois perceberam que a situação estava muito complicada, buscando um meio de sair do país, o que aconteceu indo trabalhar na BBC de Londres. O ato 5 é porque cresciam as manifestações de desagrado e de oposição. Uma forma de aperfeiçoar a ditadura, inclusive de superar as contradições que sempre existiram na cultura golpista. O ato 5 é o momento, como eu digo, que a ditadura mostra a sua face terrorista. Quando foi decretado o AI-5, no dia seguinte ele estava com passagem marcada para o Brasil. E, sobre, pelo noticiário dos jornais, ele estava na Itália, onde tinha ido se encontrar, coincidentemente, com o Fernando Birri. E ele adiou uns dias à volta para o Brasil. Ele voltou confiante que haveria aquele trabalho na TV Cultura, que não se deu por razões políticas. O Vlado assumiu o cargo de diretor de jornalismo no dia 3 de setembro. E, já nesse dia, havia uma campanha claríssima contra ele e a equipe, que era toda considerada comunista. Esses documentos, eu tive acesso a eles no ano passado, para o livro. Os documentos do SNI diziam que a ida do Vlado para a TV Cultura significava o estabelecimento de uma cabeça de ponte para a dominação da mídia pelos comunistas. Então, esse mês todo, de dia 3 de setembro até o dia 25, o Vlado passou sob permanente pressão da ultradireita, que queria a cabeça dele. Começaram a prender jornalistas em outubro de 75. E o Vlado estava na lista, tinha muito mais, mas foram 12 jornalistas presos, na verdade sequestrados. Todos eles foram levados para o Noicode, sendo que o Vlado foi o último deles, era o 12º. Houve aquele acordo para ele se apresentar no dia seguinte, ele se apresentou e, no mesmo dia, 25 de outubro, ele foi morto sob tortura. Eu só fui conhecer aquela foto, 10 anos depois do acontecimento, que ela foi feita por uma jornalista, uma jovem jornalista, a Elvira Alegre. Ela estava ligada ao pessoal do jornal AIDS, que foi censurado naquela ocasião. A foto não foi publicada lá e ela, com temor, não só aquela como outras fotos, ela não publicou. Não procurou publicar. Então, quando eu tomei conhecimento dela, procurei, na minha mente, restabelecer aquele momento e não consegui saber se eu estava dormindo, cochilando, porque eu estava uma semana praticamente sem dormir, ou se eu estava apenas numa atitude de meditação sobre o que deveria ser feito. Estava começando a nascer a ideia de uma luta pela amnistia, o movimento universitário está se movendo, e a morte dele choca muito, porque, afinal de contas, ele era um personagem público. Era incompreensível aquela morte tão brutal. Então, essa morte criou grande comoção e foi o momento que esses movimentos que estavam renascendo significam em torno da denúncia dessa barbárie. O processo de reação da sociedade, de modo geral, contra o assassinato do Vlado, se deu a partir dessa manifestação que se deu, primeiro no velório, presença muito forte, principalmente de jornalistas e artistas, e depois, no dia seguinte, no sepultamento, que já tinha cerca de mil pessoas presentes. E o processo seguiu com manifestações de diversos setores da sociedade até a realização do culto ecumênico. Obrigado. 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 Obrigado.